M.I.Fami RENORONS M.I.Fami Rápio Vitamina MC Malone Malone Orgulho de Gui King Clever Cabral e Nova Gerson Isto é só pra ti, dama Let's go Eu já te disse Que você que eu quero Eu já te disse Que você que eu amo Vai ser A minha esposa Com você Eu vou construir a minha família Mãe dos nossos filhos Não vou deixar que falte nada Vem 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 Vamos em uma família Não vou preocupar Vem dizer que eu não falo 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 Bebe, ai, 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 ai Ai, 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 ai Anos e celebridade, cagando sem mundurade Pobre me estudo e verdade, minha responsabilidade E mostro honestidade, cinco filhos on a party Capriani nova geração Acabo preocupa, obede que tu não falau Baby, avai de mim Acabo duvidar Com minha amiga mão, baby Avai de mim É Camponi Vim pra mim Baby I love you É Camponi Avai de mim Avai de mim Baby, I need you Oh baby Minha mami Singi bufano e pomara Minha galari Minha pedir Minha chéri Minha risente porfuno Lanta no fremate Oh baby Minha code Minha É que o tempo não vai Tchau